A solicitação chegou até a central do Corpo de Bombeiros, informando que dentro da agência bancária na Avenida Presidente Castelo Branco, existia muita fumaça. Com urgência, uma equipe deslocou para o local. No setor dos caixas eletrônicos, os militares constataram muita fumaça ali. Havia uma pessoa na frente da agência da Caixa, próximo aqui à Praça Santos Dumont. Ela informou via nossa central 193 que havia muita fumaça no interior da agência. Aí rapidamente deslocamos aqui para o local. Foi verificado que a fumaça não era proveniente de incêndio. Uma fumaça com um cheiro adocicado, tipo narguile. E também não havia nada no local, nenhum indício de incêndio. Tentamos contato com o telefone da Caixa, mas sem sucesso. Dentro da agência, os bombeiros realizaram uma inspeção bem detalhada e não foi localizado nada de irregular que pudesse trazer alguma suspeita. Os bombeiros acreditam que uma pane no sistema de neblina do banco pode ter ocorrido, já que não foi localizado nada de anormal. A princípio tudo dentro da normalidade, apenas uma névoa dentro da agência. A princípio é do sistema de segurança. Isso daí é do... esse sistema de segurança também soa o alarme, sargento? Qual que é o procedimento? É, ele aciona essa fumaça e também um alarme sonoro bem forte. No entanto, aqui não havia a presença do alarme sonoro, apenas a fumaça. Pode ter havido alguém tentando mexer em algum caixa eletrônico ali, algo de forma indevida ou apenas uma falha no sistema de segurança da agência. E a agência bancária, é comum esses... fazer testes, mas avisam, geralmente avisam aí a guarnição. É, muitos testes acontecem pra ver se o sistema tá funcionando, mas o pessoal que vem fazer o teste na agência acaba informando via 193 sobre a situação de haver fumaça e que é um teste do sistema e não incêndio na agência. E isso não aconteceu hoje, certo? É, não foi o caso. Esse aqui foi um solicitante, um terceiro, que viu fumaça dentro da agência e acabou informando a nossa central. É, não foi o caso.